Boa noite a todos, se inscreva em nosso canal, compartilhe e deixe seu like. Vim mostrar aqui uma linda toalhinha para mesa, para pôr as suas coisas maravilhosas, para perfume, em cima de partilheira de vidro, ela está aqui na partilheira de vidro, é linha princesa, com aflores, uma flor com uma redonda no meio, muito linda, com um, dois, três, doze quadrados, muito lindo, com um formato diferente aqui e aqui, olha, são muito diferentes, um sim e um não, um sim e um não, muito, a outra aqui, diferente, muito obrigado a todos, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com linha princesa, tá? Muito obrigado, muito obrigado a todos, que Deus abençoe.